Tem 16, processo 48.500, 19, 74, 2010, 86. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Piauí, em face do AI-113-2012-SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento das metas dos indicadores de continuidade TEC e FEC, referentes ao ano de 2009. Diretor-relator, Dr. Romel Donizete Rufino. Em 12 de abril de 2010, a SFM emitiu o termo de notificação número 85, dada a constatação de transgressão pela CEPISA dos padrões de indicadores de continuidade TEC e UFEC, em 78 conjuntos, do total de 101 conjuntos existentes nas suas áreas de concessão. Em 3 de maio de 2010, a CEPISA apresentou sua manifestação ao termo de notificação, informando ter elaborado um plano de ação para melhoria da qualidade e expondo os principais motivos para o não cumprimento das metas. Em 21 de agosto de 2012, a SFM lavou a alta inflação no nº 103 de 2012, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 8.802.760, a qual representa 0,98% do faturamento da concessionária. Em 6 de setembro de 2012, a CEPISA interpôs recursos ao citado alto de infração, solicitando a conversão da penalidade em advertência. Em 27 de novembro de 2012, a SFM realizou a análise do pedido de reconsideração apresentado, concluindo pela manutenção da penalidade. É o relatório. Procuradoria? Não houve parecer. Em seu recurso, a CEPISA apresentou um conjunto de informações e ações com o intuito de demonstrar de forma inequívoca a busca incessante em melhorar os resultados dos indicadores de continuidade DECFEC. Isso foi a transcrição do recurso da CEPISA. Concessionária também apresentou, em seu recurso, os principais motivos para o não cumprimento das metas relacionadas a características de seu sistema elétrico, de sua área de concessão e do perfil de seus consumidores. Destacando ainda que o estado do Piauí, ao longo do segundo semestre de cada ano, tem como característica marcante a ocorrência de temporais de curta duração, com fortíssimas ventanias e elevado índice de descarga atmosféricas, que provocam um grande transtorno ao seu sistema elétrico. Entretanto, ressaltou que não tem utilizado o critério de dia crítico, o que poderia ter melhorado os seus resultados. Esse é o argumento da CEPISA. Os argumentos apresentados pela empresa em nenhum momento descaracterizam a infração verificada nem justificam a revisão da penalidade imposta. Os esforços realizados para a melhoria da qualidade do fornecimento de energia elétrica refletem nada mais do que a própria obrigação da empresa. Ademais, as alegações da ocorrência de eventos climáticos extremos que teriam impactado os valores dos indicadores não foram acompanhadas de nenhuma comprovação, além de não terem sido considerados nem pela própria distribuidora quando o cálculo dos indicadores, uma vez ter afirmado que não tem utilizado o critério de dia crítico. Sobre a solicitação da conversão da penalidade em advertência, concordo com o posicionamento da SFE, sobre a impossibilidade para o atendimento desse pleito, uma vez que a inflação não pode ser considerada de pequeno potencial ofensivo por tratar-se da continuidade no fornecimento de energia elétrica. Faça o dispositivo, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e não dar provimento ao recurso administrativo interposto pela CEPISA, em face do ato de inflação 113 de 2012, lavrado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa no valor de pouco mais de R$ 8.802.000,00, a qual representa 0,98% do faturamento da concessionária em decorrência do descumprimento das metas dos indicadores de DECFEC em 2009. Eu voto. Ok, em discussão? Estou sendo uma das melhores, se chuva no Piauí lá, pode resolver o problema lá da seca do Nordeste. Pois é. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O adjeto exigiu por conhecer e não dar provimento ao recurso administrativo interposto pela CEPISA e fator de inflação 113 de 2012, lavrado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 8.802.760,23.